Bom dia! Você foi escolhido dentre milhares de pessoas para estar recebendo esse maravilhoso kit Amazon Ruka. Refleto de novidades. Parabéns Ruka Show! Uau! Vem comigo! Fala galera do Ruka Show! Tudo bem com vocês? Tudo show? Mais uma review, abraça! E hoje uma novidade no canal e novidade no mundo do Arnini. Falaremos do novo geração turbo Amazon 2.0 Turbo, novo New Fit. Tá aí a beleza, temos outro exemplar aqui, a Lilizil bem falado. Bem falado, novo lançamento da Amazon, novo conceito do Fit. E também já aproveitando, vamos falar um pouco do kit que foi enviado para nós pelo nosso querido Lucão. Hoje nós vamos falar um pouco também que consiste no prato, as novas pinturas que daqui a pouco a gente mostra, a mangueira, arroz e titânio e o Roche, que é o Amazon Bowl da série Play. Show! Vai rodar um videozinho agora do DASA apresentando o Fit para vocês e a gente já volta aí, dando as nossas apresentações. A nossa apresentação. Bom, fechou. Aê, galera. Até gravou se o vídeo quiser usar isso aí. Bom, galerinha, como falado aí pela gente, vamos começar aqui na apresentação do nosso querido New Fit. Começando o quê? De mudança estética, de cara, você já vê esse pescoço mais alto, que vai fazer o quê? Que quando você colocar a mangueira, não vai encostar no prato. Outra coisa que mudou, agora anodização. Na primeira leva era eletrostática, agora elas são anodizadas. Juntamente com a gravação aqui, New Fit. Podem ver aí. E aqui o logo da Amazon e o nosso nomezinho aí, Ruka Show. Temos aqui a parte rosqueável. Ele é rosqueável em duas etapas. Duas etapas, se é que pode se dizer assim. Temos aqui a rosca da Dornstein. A gente já viu que é uma rosca grande. Isso é legal, bacana, difícil de travar. São roscas grossas. Juntamente com a rosca do respiro. Acabei de derrubar. Bolinha de metal inox. Para não oxidar. E aqui o buraquinho do respiro. Show? O diâmetro dele é um diâmetro que é da ponta do meu dedo. E aqui é praticamente igual o diâmetro daqui. Um diâmetro que vai facilitar no fluxo. Deve manter o padrão nacional. Isso aí a gente vai ver fumando. Outra coisa que mudou legal. Deixa eu deixar ele aqui. Para não cair. O respiro. Aqui temos o respiro do novo Fit. Ele, o prata. Olha galera. Além dos sete furos que a gente encontrava já nas versões anteriores. Agora tem furos laterais. E aqui a gente vai tentar mostrar para vocês esse furo. Talvez a câmera não ajude muito. Mas também tem furos aqui. Mais seis furos laterais. Ou seja, isso aí a gente vai ver fumando o que muda. Isso você pode ver aqui no respiro antigo. Esse aqui é um respiro antigo da Amazon. Não tem o furo. Aqui eu acho que fica clara a diferença. Não é, Léo? É. Consegue ver visivelmente aqui. Sem furo, com furo. Novo, antigo. Agora uma das principais coisas também deste arguile. Ele é o que? Do tado. O que é do tado? Temos aqui furos independentes para o respiro e para a mangueira. Isso ajuda o que? Na vazão do respiro principalmente. Que faz o que? Esse furo ele fica perpendicular à água. Perpendicular à água é quando forma um ângulo de 90 graus. Então imagine aqui. Imagine aqui. Aqui a minha mão é a água. Aqui é o respiro. Você assopra o respiro. A fumaça desce. Bate na fumaça. O vento desce. Bate na água e sobe. E isso empurra a fumaça. Para o além. Para viajar. Show? Bom galerinha. Já vamos voltando já. Já dando nossas considerações sobre um pequenininho new fit. Muito bonitinho já. Bom, quesito fluxo. Fluxo. Vocês perceberam que entre o dedo indicador do daça aí, né? A ponta do dedo dele. Então indica que tem um bom fluxo. Na puxada. E vai... Pela estética vai manter o padrão nacional. O que você acha? Para mim é um arguilho super leve. O meu aliador é que ele tem uma puxada bem contínua, sabe? Você não tem variações de fluxo. É uma puxada bem... O que você começar a puxar quando você termina para soltar fumaça é a mesma coisa. Ele mantém o padrão que é o que eu gosto. Para mim é palhazeroso isso. É, tem um fluxo tranquilo. É um padrão nacional, sim. É um fluxo gostoso. Estética. Achei ele bonito. Estética. Eu lembrei do que eu ia falar. Vocês perceberem que ele deu afinada no coração. O coração do fit antigo não tinha isso daqui. Era como se fosse isso aqui uma peça única. Ele não tinha essa... Esse encaixe de mão. É o que eu posso dizer. Tem encaixe de mão. Não sei se ele pensou nisso. E ganhou o pescoço, né? Que a gente comentou que vocês podem ver aí da diferença de dois dedinhos. Olha aí. Eu acho que nenhuma mangueira você vai conseguir encostar no prato. Isso aí é... O pescoço tem essa função. E também ele agrada na estética. É uma estética bem suave e gostosa. Não rosqueia. É uma peça única. Tirando as duas partezinhas aqui. Citadas. E tá aqui, ó. Se eles darem mais um close aí. Encaixe de rocha. Tranquilo quanto borracha. É, não achei nenhuma dificuldade. Não aborraça, não sobe. E ele tem, como eu posso dizer, essa alavanquinha aqui, como se fosse uma curva de uma pista de skate. Quando você sobe. Faz o que o prato não se mexe muito. Ó, tá vendo? Ele não é aquele prato que fica tombado, alguma coisa assim. Ele ajuda a segurar o prato. A não se movimentar. E isso aqui é legal porque o quê? Ele é suave. É como se fosse acompanhar... Esse negócio, ele acompanha o design do narguilho. E tem esse papel do prato não mandar. Muito bacana. Respiro. Como vocês perceberam, mudou duas coisas. Dutado agora, que forma um ângulo de 90 graus para desempenho muito melhor do respiro. Muito bacana no respiro. Isso ajuda. E ele tem também a vazão lateral, como a gente mostrou aí. Que a gente vai explicar agora. Vamos lá. Uma assoprada, uma assoprada e meia. No máximo duas, dependendo da sua potência pulmonar. E depende também um pouco do vaso. Mas é um respiro eficiente. Eu acho que é um respiro tranquilo. Perto do antigo fit, é um respiro melhorado em 100%. Sim, com certeza. E agora falando em opinião pessoal, eu não... Por exemplo, uma puxada e meia, duas puxadas para limpar o vaso, eu não me importo. Para mim só... Para mim já está bom. Porque quando você está fumando, pensa bem. Quando você está fumando normalmente, você dá duas, três puxadas, você dá uma assoprada. Você não vai dar uma assoprada até esvaziar o narguilho. Isso você pode fazer em narguilho pequeno e grande. Você só vai dar uma assoprada. Mas para você que tem preferência de limpar totalmente o vaso, ele funciona, que é bom também para restreamento do roche, caso esteja muito forte. É, aí você tira os carvões que vai assoprando até não, esfriado no roche. Os furos do lado... Os furos do lado, eles ajudam, mas não é algo que... Não é algo gritante, não. Como vocês podem perceber, a fumaça sai muito mais reta pelos sete furos que tem em cima. E é bonito, eu adoro essa fumaça reta. E apesar de ele ter sete furos e furos laterais, ou seja, uma boa vazão, ele também tem uma boa vazão para cima, sentido roche, que serve para o resfriamento do tabaco. Que é essencial para você resfriar o roche. Seu controle de calor. Porque toda vez que você assopra, a água sobe um pouco e empurra esse ar para cima. E isso faz resfriar um pouco o roche. Então, porque é... Acho que do arguilho... Do arguilho, assim, considerações mais técnicas já foram dadas. Ele tem um design melhorado, na minha opinião. Sua funcionalidade é tranquila, muito boa. Sua funcionalidade melhorou muito. Os encaixes de mangueira, para mim, são show, tranquilos. A gravação a laser é muito bem feita. E a nova pintura, a analisação também ficou perfeita. Show. A água ficou dinâmica, né? É. Bom, vamos daqui. Eu vou seguir aqui a cartinha que o Lucão mandou. Eu vou seguir ela para falar dos acessórios. Aí, vamos lá. O kit. O novo prato. O novo prato é a nova edição especial, que virá na cor ouro 24K, prata e o titânio. Aqui, a gente está com o prato com ouro 24K. Esse aqui é o ouro 24K. Vale ressaltar que é o quê? Não é ouro, galera. Tá? É o nome da pintura que é dado, é o ouro 24K, porque realmente parece. Se você for ver, acho que deve estar pegando legal aí. Ele brilha para cacete. Ele tem um brilho fantástico. Quando eu olhei, eu pirei. Ele tem um brilho que parece quando você pega o seu KM e lhe dá uma pulida. Quando você pule o KM, terminou de pulir, ele fica na cor muito semelhante. E nessa aqui, ele disse, olha aqui, esse aqui saiu do prata. É. É. Da cor do prata. Então, o prata está aqui no arguilho, não vai dar para vocês verem direito. Mas está aqui, olha. O prata também brilha para cacete. Aqui atrás, é como se fosse um envelopamento. Posso dizer assim? Parece bastante um envelopamento. Parece. E aqui, o logo da Amazon. Um prato relativamente pesado, não é dos mais leves. E essas novas cores aí também ficaram sensacionais, bem melhores do que os outros maúres. Lembrando só da questão do setup. E esquecendo. Estamos aqui num vazinho azul lindo do MQT. O Amazon New Fit, que é palco da nossa review, junto com o prato da Amazon. A nova mangueira. O Amazon Clay, usando três peças de carvão hexagonal e fumando um timit da Raze, que também tem review no canal. Eles já tinham a... Eles começaram no ramo... A Amazon começou no ramo de mangueira, lançando aquela piteira com design de madeira. Isso. Que só as pontas eram metálicas junto com o tubo. É como se fosse o proper mini deles. Isso. Você tem um tubo central de alumínio. E o que vem por fora é a madeira, que deixava ela bem mais leve. Depois lançaram a Titânio, que era um material de silicone normal, sem estar acostumado. E agora a gente vai mostrar desse novo, que é a... Deixa eu pegar o nome. Titânio Esferial Flex. Ela vem em três partes rosqueáveis, como a gente tá mostrando aqui. Isso. É como se fosse o encaixe na mangueira. O rucho na central. É. Como se fosse a central. Encaixe de boca. E também é gravada laser aqui. Temos aqui Amazon Ruka e Ruka Show. Tá uma mangueira extremamente leve. Essa lapiteira é muito leve. Muito leve. E ela se torna ainda mais leve devido a esse material aqui, que é o Flex. Né? Que é o quê? Ele é um silicone por fora, como se fosse formando uma mola. É. Com um silicone mais fino interno. É um espiralzinho por fora e um silicone bem mais fino por dentro, que torna o quê? A mangueira muito maleável. Muito. Deixa a mangueira mais leve, isso. Deixa a mangueira mais leve. E a maleabilidade dela é bem, 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 ou muito eficaz. O único ponto negativo é o quê que vai ressaltar? O espiral. O silicone interno dela, que vem dentro desse dourado, no caso aqui o preto, ele é mais fino. Então, dependendo de como você pegar, se você pegar de uma maneira muito grotesca pra encaixar aqui ou na contra-petida, na contra-petida já vem encaixado, pode isso de você rasgar. Então, é um ponto negativo, sim, mas você tem que ter também um cuidado com o seu produto. Você não vai, né? Mas eu acho que é um ponto negativo, por quê? Isso meio que balanceia, porque isso aqui é a principal qualidade dessa mangueira, é o quê? A maleabilidade dela. Vale ressaltar aqui. Não é, porque é fino, que não se torna... Ele continua resistente a calor. Tranquilo, ó. Tranquilo, esquenta. Continua resistente a calor. Já era, passa a mão. Você só tem que tomar um pouco mais de cuidado na questão da hora do encaixe, só. Eu acho que é a única hora que você tem... Eu não gosto de mangueira de silicone. Essa daqui eu adoro. Exatamente. Pela questão dela ser extremamente leve e maleável. E essa é uma ótima mangueira pra... Essa sim é uma excelente mangueira pra você levar pro rolê. Ela se continua com padrão anti-chamas e é uma maleável, que os grandes problemas das mangueiras de silicone normais são o quê? Ela é boa pra você levar pro rolê. Ela é extremamente maleável. Ela é boa pra você levar pro rolê, essas coisas cheias de arguilhe, porém ela não tem uma maleabilidade boa, principalmente arguilhe pequeno. Você vai passar pro próximo, corre isso que o seu arguilhe dá, aquela girada, é perigoso. Ou cair, ou... Mesmo você passar numa roda de arguilhe com vários arguilhes, você passar é ruim. Essa daqui não, é bem tranquila. Ela é um pouco, lógico, mais rígida aqui, por exemplo, uma brasa unquinha. Mas ela tem uma maleabilidade excepcional. Eu acho que é... Isso aqui é uma das minhas coisas favoritas. Sensacional. A piteira me agradou. É uma piteira da hora, tem um design bem simples, mas é isso. Eu gosto de simplicidade. É, eu acho que é um dos... Os dois qualidades da piteira. Ela é extremamente leve e tem um design simples. Não é um design, tipo, arrogante. É extremamente bonito pros olhos. Outro ponto positivo, que eu gostei, contra a piteira. Por ela ser um pouco mais grossa, ela não tem nenhum tipo de problema em encaixe nos arguilhes. Porque, por exemplo, você pega um Triton Zip, que tem um encaixe de mangueira um pouco maior... Uma borracha você vai conseguir. Mangueiras como, por exemplo, a RL, eu tenho uma certa dificuldade porque a RL, a contra a piteira é mais fina. Então eu preciso usar duas borrachas. Essa daqui, por ela ter um bocal um pouco mais grosso, uma borracha... E lembrando que encaixa, perfeito, em Aguirre Sírios, Turcos, Egípcios, KM's... Em geral. Em geral. E os nacionais. Alemães, né? Alemães, que tem o Aladim. Exatamente. Perfeito. E em todos os nacionais, não tem nem o que dizer, né, galera? Falaremos agora do quê? Do Roche. Lançamento também da Amazon. Tá aqui. Roche, Amazon Bowl, né? Amazon Bowl, da série Play. Então, Amazon Play. Ele tem um design legal. Design bem simples também, bonito. A gente tem essa cor preto, fosco. E essa daqui que tem... É como se fosse a... Brilhante. Sim. Sério? Sério. Certo. São três cores aqui. Um branco, preto e esse aqui que parece um cinza azulado. Especificações. Por exemplo, ele tem 10 centímetros de altura, 10 centímetros de altura, 8 centímetros de cuba, 1,5 centímetros de diâmetro do pino central e 3 centímetros de encaixe de roche. Eu tenho aqui um padrão. Bom, o padrão... Ele mantém um padrão de diâmetro de cuba, encaixe de roche também padrão e altura. Única diferença dele é o pino central, que não é aquele arrombo. É, como é. E o que também me agrada, por exemplo, nesse setup, você pega aqui uma argilha extremamente leve, com um roche, com fluxo, que teoricamente era pra ser mais restrito. Mas na prática você não... Na prática isso. E vale ressaltar que tem as antitravas, que pra mim não muda muito, mas pra quem tem certa dificuldade com o disco de alumínio é muito bom. É. Mas não encontra problema, porque o pino central é muito baixo. É, realmente você não vai conseguir travar o fluxo. Outra coisa, é, controle, é, controlador de calor, ele encaixa, ele não abraça o controlador de calor, mas ele encaixa tranquilo, então você vai poder usar. É na medida. Você não vai ter problema. Ele acompanha aqui o logo da Amazon gravadinho. No mais, no kit geral, ó. O que que você acha? Ah, no kit geral eu acho que a Amazon estourou nos produtos, principalmente no Arb Gears, são produtos de excelente qualidade. Eu acho que os três principais pontos desse, dessa nova Amazon, a mangueira, a pintura do prato e o fit. É, se você fosse falar, porque de rocha não tem muito mais o que falar, mas do fit, a melhoria dele é, mano, é excepcional, é gristante a melhoria dele. Então, o que tem mais qualidades, assim, em questão de melhoria é o arguinho em si. Melhorou o design, fluxo, respiro, doutagem, o pescoço e por aí vai. No prato, a grande diferença são as cores, a nova edição, são excepcionais. E a mangueira com esse novo material flex, que pra mim é, tende a ser o melhor material pra se fumar. É, sensacional esse material. Certo? Queria convidar vocês aí. Aproveitando aqui, hoje a gente não vai dar os salvos. Não vai dar. Em primeira mão a gente quer parabenizar os dois ganhadores do ingresso e da promoção. Parabéns, galera. Tem que fumar o rosto com a gente lá. Aproveitando aqui, os salvos ficam pra review da semana que vem. Convidar vocês que ainda tem tempo, hoje é quarta-feira. Temos aí, sábado, quinta, sexta, sábado. Temos três dias ainda aí pro evento, tá bem perto. Então, convidar todo mundo que não comprou o seu ingresso pra comprar. E, pra quem for, bora fumar o rosto lá, bora. A BCUCA Fest 5, vem com a gente. Um beijo pra Tata. Um beijo. Um abração pro Lucão. Obrigado pelo kit, esse regional. Parabéns. E valeu. Muito bom, galera. Até semana que vem. E aí E aí Tchau, tchau.